Na verdade, uma mulher não se mede pelo tamanho dela, né? Se mede pelo tamanho do seu coração. Fecha os olhos pra ganhar um beijo na boca. Depois do beijo na boca, sua mão leve e desliza. Pelos pelos do meu peito dentro da minha camisa. Quando a coisa fica quente, ai, essa mulher que usa. Quero só que se arrepende a um botão pra sua blusa. Não há roupa que se aprente e nenhum botão que dure. Esse amor que a gente sente não há nada que segure. Gosto de você pequena, esse beijo me alucina. Coisa de mulher gostosa com jeito de menina. Ai, essa voz doce e serena. Essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, essa voz doce e serena. O meu coração dispara por você, mulher pequena. Aplausos. 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 Aplausos.